Esse galera é o novo carro aí da DLC, o carro é mega rebaixado, o carro mais rebaixado do game, vamos ver o que a gente pode fazer com ela aqui, com o freiozinho aí, o meu para-choque, como é que está? Tem o original, tem esse, ah mano, você que lembra da saveirinha, velho, ah tem que ser esse, né mano, só para o traseiro galera, o traseiro só tem esse. Vamos deixar o original, gostei do original, chassis, bora, ah mano, não fica top demais, galera, vamos pôr esse aqui, gostei desse. Quero ver o barulho do turbo galera, desse aqui, grado do radiador. Tá sim Gabi, tá boa mano, essa DLC tá top, velho. Então atualiza Camila, como é que saiu a nova atualização Camila, dessa nova DLC, atualiza aí e vem, ah mano, olha isso velho. E aí galera, qual capô eu coloco galera, me ajuda aí. Ó galera, tem esse, 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 você e esse, mas esse que decidem aí, esse, 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 esse e esse. Obrigado Donald, obrigado pelo carinho. Mano, muito da hora essa caranga velho, olha só como ela é rebaixada. Então é isso, valeu Gabi. Na buzina eu não gosto nem de mexer galera, as luzes você tá ligada. Eu gosto de neon. Põe um kit neon aqui. Depois eu desci da cor galera. Nossa galera, olha só, que que isso velho. Tem até do Beny ó, deve, deve dar pra mexer lá no Beny nessa caranga galera. Tem o adesivo do Beny aqui. Não, nem vi. E aí galera, gostaram dessa? Que que vocês acham dessa? Chama aqui ou não? Depois eu desci. Vamos ver. A placa tem que ser preta, né galera? De relíquia. Vamos ver. Vamos ver essa coisa. Acho que a cor pode ser vermelha galera. Vamos ver qual a cor secundária. O que a gente faz com ela? Acho que eu vou com o preto hein galera. Cor secundária. O branco. Ela toda preta, é isso? Cor primária e cor secundária é preto galera, é isso? Toda preta? Se ela for toda preta, eu vou tirar o neão também. Mas mano, tá top velho. Vamos pôr preto aqui. Cor principal. Pau. Entendeu Carol, entendeu? Ela toda preta. Então vamos pro vermelho galera. E aí galera, tampa ou não tampa? Eu vou ser tampado. Eu vou ser tampado. Demorou Camila. Estamos aqui. Eu espero você. Já se inscreveu no canal? Já se inscreveu no canal? Vou tampar galera. Ah mano, olha esse aeropólio velho. Isso aqui é o charme mano. Olha isso aqui então velho. Opa, aí não. Não, não. Ah, é isso aqui mesmo galera. Você é louco velho. Não tem nem conversa. É isso aqui. Não tem nem conversa. Desculpe galera. É isso aqui. Você é louco mano. Eu vou baixar mais ela ainda galera. Ela já é baixa. Se liga. Olha. Ela dá pra baixar quatro vezes mano. Mais que o normal. Ela já é baixa hein. Muito top galera. Você é louco. Olha o motor. Ah, caçamba não. Turbo. Vamos ver o barulho do turbo. Vamos ver o barulho do turbo. velho. Isso é uma nave mano. É louco. Ah, agora lacrei. Tá lacrada galera. Se liga. Acho que é isso galera. Bora ver qual que é a dela. Vamos ver qual que é a dela galera. Vamos ver qual que é a dela galera. Vamos pegar a estrada aqui. O meu parceiro. O meu parceiro Juan falou aqui. Faltou o neonzinho galera. Mas ela é muito top. Ela é baixa demais velho. Olha só. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Como que ela tá baixa. Ah, mano. O barulho é bonito hein. Tá aí galera. Olha só o novo carro aí que liberou na DLC nova galera. Gostei. Valeu aí Juan. Juan que me informou galera. Que tinha saído. Só que ela assim. O freio dela galera. Não é tão potente. Entendeu? Você tem que puxar bem. Senão ele não para. Não é tão potente. Quero pegar uma pista com ela. Para a gente ver. O freio dela é bem. Bem. Tem que puxar bastante. Sorry man. Sorry. Pô. Valeu galera. Que bom que vocês gostou aí. Então é isso aí galera. Esse foi o novo carro da DLC ó. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado aí galera.